E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo-aula do canal Drak Tutoriais, novamente com o RPG Maker VX Ace. E hoje vamos fazer uma coisa que eu já fiz há muito tempo atrás, porém agora eu vou aperfeiçoar mais. O legal vai ficar mais bem explicado, que seria assim, um sistema de paredes invisíveis. Eu já fiz uma vez sobre isso, porém eu ensinei apenas a fazer as paredes, mas não ensinei tão bem como vou ensinar agora. Que seria o seguinte, vamos aprender a fazer essas paredes invisíveis, porém também vamos aprender a criar uma habilidade, que com essa habilidade, só adquirir ela, eu vou poder ver as paredes invisíveis. Legal, não? Então vamos lá! É o seguinte, eu vou pegar um mapa qualquer aqui, não importa, não importa, deixa eu ver aqui, é só um exemplo, então não há necessidade de eu procurar um mapa bem feito. Pronto, seria o seguinte, você tem que ter um gráfico que possa simular uma parede, não importa qual seja, então eu vou pegar esse daqui. Seria o seguinte, eu vou pegar, é, hum, não, 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 peraí. Não importa a parede, vamos lá. Vou criar um novo evento aqui, um novo evento, quando é que vai ficar a parede invisível. Eu vou criar um gráfico aqui dele, se for colocar um gráfico de uma parede qualquer, ou de uma pedra, não importa, tem que ser algo invisível. Então eu vou pegar essa coluna quebrada aqui, pronto. Seria o seguinte, você colocar a prioridade junto ao herói, nova, ou não, não, peraí, tem uma coisa errada, ah, tem uma coisa errada, eu vou colocar sem gráfico nenhum, então sem gráfico nenhum, prioridade junto ao herói, então automaticamente você vai ter essa parede invisível, se você encostar nesse coisa invisível, você não vai poder passar por ela. Agora eu vou criar uma nova página, agora sim, nessa nova página eu vou colocar gráfico, e vou aqui no Tile 7B, que eu vou escolher minha parede invisível, e no caso eu vou colocar uma coluna quebrada, que é só um exemplo, prioridade junto ao herói, só que dessa vez, para poder essa página ativar, eu vou criar uma switch, então switch, e esse switch é como se fosse a nossa nova habilidade, que seria a, digamos, ver paredes, ver paredes, a nossa habilidade, ok, pronto, se ela tiver on, então essa página vai ser ativada, ou seja, se você não tiver essa switch ativada, o gráfico vai estar invisível. E se por acaso é que eu ativar, então vai aparecer o gráfico, legal, não? Então, ok. Aí no caso, para poder fazer meu labirinto, no caso, um exemplo de parede invisível, eu vou poder fazer o que? Eu apertava o evento aqui, CTRL-X, eu via meio que em qualquer canto eu colocava CTRL-V, 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 aí eu vou fazer meu labirinto como eu quiser, só um exemplo, como é que ficaria esse sistema, muito legal, não? Pronto, deixar assim. Aí no caso, eu vou fazer o que? Como é que eu vou adquirir essa habilidade, Drac? Eu já ensinei um tutorial ensinando como é que se adquire habilidades, principalmente com essa switch. Essa habilidade é só, essa habilidade é só fachada, porque o importante é o switch ser ativado. Então, eu vou dizer que tem um evento aqui qualquer, não importa o gráfico, que ele vai dizer o seguinte, ó, mostrar a mensagem. Diz o seguinte, vou te ensinar a habilidade de ver paredes invisíveis. Ok, feito isso, agora sim, vamos dizer que você adquiriu a habilidade. Então, eu vou mostrar a mensagem, vou colocar no topo, eu vou dizer assim, ó, Você aprendeu, digamos, opa, você aprendeu, vai ficar entre aspas, é, visão, é, perfeita. É só um exemplo, usando a habilidade. Aí no caso, essa habilidade nunca vai aparecer nos suas habilidades, no seu menu. Ela vai ser apenas para ativar a switch. Então, após essas duas mensagens, eu vou fazer o que? Vou pegar, colocar na ctrl switch, ativar e vou escolher a switch em ver paredes, on. Então, feito isso, eu vou poder ver paredes. E é claro, se eu quisesse, para poder não repetir o evento, é o mesmo processo de sempre. Novo evento, colocar o gráfico do carinha, não importa o gráfico dele, qual era o gráfico dele, ixi, mas eu perdi. Ah, daqui, pronto. Aí, switch, que no caso, vou colocar ver paredes, vou colocar qualquer outra mensagem, não importa, é só um exemplo. Feito isso, agora sim, posição inicial, jogador, e vou dar play, e vamos ver como foi que ficou o nosso sistema. É bem simples, bem rápido, mas é um sistema bem legal. Pronto, opa, tem um evento aqui, um problema, tem uns problemas. Eu tenho que dar aqui outra coisa para ir. Pronto, agora sim. Bem, eu estou andando aqui, e... Oh, meu Deus, eu não posso andar para cá, para frente, por quê? Porque tem uma parede invisível. Então, eu não posso andar, então, é uma coisa complicada, porque eu não sei o caminho, é invisível. Agora, se eu fizer uma quest, por exemplo. Trunk, pode ser um sistema de quest? Eu já ensinei. E quem quiser ver mais profundamente, pode ver o meu sistema de teste de classe, que é muito mais bem feito. É um sistema de quest enorme. Então, vamos lá. Agora sim, vou falar com o carinha, ele vai me ensinar a habilidade de ver paredes. Então, falei com ele. Você aprendeu... É... Você aprendeu visão perfeita. E... Ah! Tcharam! Automaticamente, as paredes apareceram. Meu Deus, que bruxaria é essa? Então, é isso, galera. A partir de quando você adquira a habilidade, automaticamente, qualquer evento que você fez desse modo, vai aparecer. Então, é isso. É isso. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. É claro, caso você não está acompanhando o canal Tract Tutoriais, você não é inscrito, então se inscreva para poder acompanhar vários outros tutoriais do RPG Maker VX Ace e de outros diversos programas. Então, é isso. Até a próxima. Falou! Falou!